Galera do YouTube, beleza? Trazendo mais um vídeo aí pro canal. Hoje o vídeo tá saindo um pouco mais atrasado, galera. Porque, tipo, eu não tinha ideia hoje. Aí, do nada, galera. Surgiu uma ideia aí. Que... Tá aí, né? Hoje vamos pesquisar aqui. Pesquisar, não. Vou estar aqui. Entrando na minha outra conta, galera. Na minha outra conta aqui. Que eu tenho dois canais. Aí, esse canal aqui. Essa conta aqui. Passe lá nesse canal, galera. Porque, assim, eu postei um vídeo aqui. E tô dando le pau agora. Nesse canal, velho. Tentar chegar aos 20 inscritos aí. Falta pouco, velho. Falta um inscrito, velho. Mas, passa lá, galera. Então, tá bom. Passa lá, se inscreve lá. Porque agora vai sair vídeo de GTA. Vai sair um monte de vídeo aí. Beleza? Vai sair de Farming, GTA. Um monte de vídeo. Vai até ter série no GTA, velho. Acho que vai ter série, velho. Série GTA, vídeo do crime. Qualquer uns aí. Beleza? Então, passa lá. O link vai estar aí na descrição. E... Beleza? Então, se inscreve lá, galera. Já que vocês são firmeza aí. Se inscreve no meu canal aí também. Pra não chegar aos 200 inscritos logo aí. Então, falou, valeu, é nóis. E fui.